A equipe da polícia encontrou este cadete com placas de São Paulo estacionado na contramão na rua Nelson Formigueri, no bairro Gralha Azul. O carro foi apreendido e também duas motos. O proprietário do carro é monitorado por tornozeleira eletrônica. Foi feita a consulta do veículo e constatado que ele é produto de furto e roubo no estado de São Paulo. Então ele estava próximo a um local onde o masculino já é conhecido pela equipe, pela prática de receptação, tráfico de entorpecentes. É onde ele também pratica desmanche de veículos lá, inclusive obstruindo parte da via pública. Então deslocamos até a residência que fica em frente, solicitamos pelo proprietário. Um outro rapaz que está morando com ele assumiu a propriedade, alegando que comprou de um rapaz desconhecido aqui na cidade e não sabia que era furtado. Então nesse mesmo momento a gente visualizou aí na varanda da residência uma motocicleta sem placa. Então na consulta do chassi dela, constatamos que também ela era produto de furto no município de São Lourenço. A polícia encontrou outros veículos no local e constatou maus tratos a vários animais, sete cavalos, várias galinhas, patos, aproximadamente 12 cachorros e 40 galos índios. Foi constatado também o crime ambiental, foi localizado esporas no local, galos bastante machucados. Então solicitamos a presença da Vigilância Sanitária e da Prefeitura, onde foi constatado. E também a mulher vai responder pelo crime de maus tratos aos animais e da parte da Vigilância Sanitária, onde tem dejetos e de animais e lixo nas margens do lago e poluindo todo o bairro. De acordo com a polícia, um casal foi preso pela prática de maus tratos aos animais, receptação, adulteração de veículos e crime ambiental. Tudo foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para os demais procedimentos. Ele ali em frente à residência, ele obstruiu totalmente uma parte da via pública, aproximadamente nove, dez carros lá em desmanche. Então foi um trabalho longo, solicitamos apoio de outra equipe, do Pelotão de Trânsito, para fazer conferência de chassi, numeração de motor.